Uma coisa que eu aprendi na prática também, gente, percebi na prática. O atendimento, ele é uma oportunidade para se ganhar dinheiro. Porque quando você cria uma boa imagem, quando você cativa o seu cliente, quando você procura servi-lo de forma extraordinária, você faz com que ele volte a comprar e ainda traga outros clientes consigo também, através da propaganda boca a boca. Que é a mais eficaz que existe, sem dúvida, é a mais eficaz que existe. Por que que é a mais eficaz? Vou pegar o meu caso como exemplo. Quando eu anuncio lá, no jornal de bairro, borracharia do Silvio Igor, qualidade, preço justo, bom atendimento, não é? Algo trivial, não é? Muito provavelmente alguns clientes, alguns leitores, olham e dizem Será que é, será que não é? Será que é, será que não é? É ele que está falando. Agora, quando alguém recomenda o meu trabalho, já é meio caminho andado. Que a pessoa agrega ali o seu testemunhal. Está precisando de borracheiro? Qual o Silvio Igor? Ele é ótimo, eu conheço. Às vezes a pessoa até disposta a pagar um pouco mais. Não importa, ele é ótimo. Fulano me indicou. Por isso que ela é mais eficaz. E também a mais lucrativa. Por quê? Quantos de nós aqui já não recomendou um borracheiro? Cabelereiro? Mecânico? Para alguém. Quanto que nos pagaram para fazer isso? Nada. Por isso que ela também é mais lucrativa. Para o cliente vender para a gente, não gastamos nada. Não estou dizendo que você não deve anunciar errado, jornal, televisão, mídias sociais. Nada disso. Muito pelo contrário. Eu mesmo que estou... N motivos para você fazer isso. Eu quero dizer o seguinte. Nós temos que colocar o cliente para trabalhar para a gente. Porque ele tem tudo para ser um bom vendedor. Ele conhece o que a gente vende. Ele acredita no que a gente vende. Tanto que ele usa. Ele conhece pessoas que precisam comprar o que a gente vende. Se eu sou fotógrafo, conheço outros fotógrafos. Se eu sou músico, conheço outros músicos. Ele conta com a confiança dessas pessoas para nos indicar. O que ele disser as pessoas vão acreditar. Por quê? Ele não tem que ter esse direto. Olha que vendedor maravilhoso. Olha. Quer um vendedor melhor que esse? Então basta a gente trabalhar esse cliente, servi-lo de forma extraordinária e colocá-lo no quadro de vendedores da empresa sem gastar um tostão sequer com treinamento, recrutamento e seleção, etc. Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. Obrigado.